Eu sou o Berlan Games e está começando mais um Onde Truco Simulator né galera Galera e hoje estamos aqui com esse caminhão Volvo né Ano 1996 né Onde a gente vai estar entregando a carga em Sorriso Mato Grosso né galera E a gente estamos aqui com Com essa tonelada né Show de bola Esse caminhão Volvo aqui Vamos ver né galera Peguei aí um Uma carga aí de 600km né Pra o visto também não ficar muito grande Entendeu galera É um caminhão aqui show de bola Então vamos que vamos né galera Caminhãozão show de bola Tchau 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 E aí galera acidente mesmo foi só o dono foi só na carga né igual vocês viram entendeu aí nós teve que pegar outra carga pequena para continuar a viagem na galera então vamos que vamos agora agora vamos com mais cuidado entendeu vamos que vamos galera você que não é inscrito no canal inscreva no canal deixe o like ative sininho de notificações para quando está postando um vídeo aí eu também está avisando a vocês aí entendeu mas que vão na galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Aqui é uma curva, né, galera? Não vamos cortar não, né? Quando a gente achar a oportunidade, a gente vai. Agora nós vamos. Agora nós vamos. Agora nós vamos. Esse ano, galera, também vai para sorriso, né? Mato Grosso. Alô, galera do Mato Grosso aí. Um abraço aí, né, galera de sorriso. Um abraço aqui do Berlanguemes. Um abraço aqui do Berlanguemes. Um abraço aqui do Berlanguemes. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço aqui do Berlanguemes. 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 Chegando de novo Ah não Só morreu só Ainda bem E a gasolina também galera Tá Perto de acabar Mas tem que dar essa gasolina pra chegar lá Porque senão Tô lascado Tchau Ainda bem que chegamos né galera E lá embaixo pra fazer o retorno Então quase sem a gasolina Vamos entrar aqui né galera Posto do lado né Vamos ver E aí 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 Entramos errado galera Caeta Caeta já tá sem gasolina Ainda eu fazendo essas palhaçadas Entramos aqui Até na contramão E aí E aí Tomar aqui é mesmo Na base Glória é mesmo Porque a gasolina mesmo Tem mais não Ainda bem que chegamos Graças a Deus Chegamos né galera Chegamos né galera O vídeo vai se encerrando por aqui né galera Obrigado por assistir Entendeu Valeu Obrigado Até a próxima galera Eu sei que não é inscrito no canal Mais uma vez aí Se inscreve Deixa aquele like Entendeu E assista o vídeo Que o vídeo é muito da hora Valeu galera Começou até chover Tá vendo Fui até a próxima Valeu